O tempo de chuva em Londrina fez o aeroporto fechar na manhã desta quarta-feira. Foram três vezes entre as sete horas até as oito e meia. Os períodos duraram poucos minutos. A Infraero registrou apenas um atraso de voo, mas o saguão do aeroporto ficou lotado durante a manhã. Bruna Tucamoto para o Taroba News.